Ae, agora sim a hora da janta, ó. Um couvertzinho com algumas sobremesas tradicionais. Ae, agora sim. Ae, começando de em Jaipuja, visitamos o templo de Cali, olha a gente aqui. Ae, agora sim. 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 Aqui eram os aposentos das doze esposas, olha só. Ae, agora sim. 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 Juhu Beach A gente aqui em Mumbai agora, olha só Que prainha E assim a gente encerra a nossa parte índia da viagem Grande estilo vendo pôr do sol aqui Em frente a Juhu Beach em Mumbai Valeu